Olá, catezinhas! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje eu venho com mais um vídeo trazendo novidades aqui da região da fronteira de Foz do Iguaçu e é claro, sempre com muitos vídeos aqui, com dicas pra você que quer aproveitar pra fazer compras no Paraguai hoje nós vamos visitar uma loja que já apareceu aqui algumas vezes, aliás, teve até uma visitinha recente aqui que eu fiz e eu resolvi de novo visitar a loja e trazer algumas novidades, aliás, é legal, eu gosto de visitar essa loja porque sempre que eu vou pra lá aparece alguma coisinha nova e sim, teve coisinha nova de novo pra mostrar por aqui Bom, eu tô falando da Lyon, lembra do Shopping Lyon? Lyon? Lyon é um shopping? Não, é uma loja, tá? É uma loja, pois é, a Lyon já apareceu algumas vezes aqui no canal, né? Sempre bem-vinda aí a visita pro Shopping Lyon porque tem coisas bem legais por lá, né? Pra quem não conhece o Paraguai e nunca esteve em Cidade do Leste, é interessante vocês ficarem meio atentos assim, nem como chega a loja, porque pra chegar lá é muito tumultuada ali, ela fica na avenida principal ali da Cidade do Leste, ali naquela primeira avenida ali, um pouco pra cima do Shopping Americana então não tem muito erro porque todo mundo conhece, você saindo do Shopping Americana ali, subindo naquela primeira quadra ali, é fácil de achar, assim, você vai chegar nele mas se você tentar encontrar a fachada, às vezes é um pouco difícil, meio confuso porque ali é muito poluída aquela região ali, sabe? De, enfim, de fachadas, de camelôs, enfim então pode ser um pouco confuso pra vocês encontrarem, tá? Mas tem duas maneiras de acesso, você pode ir tanto subindo ali pelo Shopping Americana ou indo por fora ali pelos camelôs, porque tem uma ruazinha paralela ali, meio estreitinha cheia de camelôs ali, você pode ir ali por fora e ir por cima Ah, eu vou meio que tentar mostrar umas imagens aqui pra ver se vocês conseguem entender, assim, e aí você consegue acessar, tá? É uma ruazinha bem paralelinha, onde só passa moto e pedestre e os carrinhos, assim, de passar mercadoria e tal que tem logo entre as lojas e a avenida principal e é cheio de camelô, 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 camelô enfim, quem conhece sabe, né? Mas, enfim, Shopping Young é uma loja multidepartamento, assim eu não costumo chamar ela de mercadão, assim acho que ela não se enquadra muito no quesito mercadão mas ela é tipo um autosservi... não é um... é um autosserviço, mas ela é um autosserviço, assim só que ela tem de tudo também, ela tem de tudo e eu não sei por que a gente não enquadra ela num mercadão porque ela, na verdade, é um autosserviço, né? E, assim, a única coisa diferente que tem nela em relação a todas as outras lojas para tudo, para tudo, para tudo é que, ao contrário das outras lojas que eu sempre mostro aqui faz um tempo que o Shopping Young tá colocando os preços só em Guaranis Sim, é chato pra caramba pra você que tá visitando mas eles estão com os preços só em Guaranis não é uma coisa normal isso antigamente eles só colocavam os preços em dólar depois da pandemia eles começaram a colocar os preços em Guarani na época que eles estavam atendendo só o mercado local e, enfim, se acostumaram com isso estão só com os preços em Guarani porque eles atendem ainda muito a população local ali e dali e estão bem com isso enfim, tem as plaquinhas lá com a... pra conversão pra você saber, todos os dias tem ali a plaquinha de conversão real, dólar, real Guarani, dólar Guarani, enfim e aí você sabe como que você tem que fazer a conta você vai ver lá qual que é a conversão real Guarani daí o que você vai fazer? você vai pegar aquele valor que tá ali, por exemplo 50 mil Guaranis e você vai dividir por aquele valor que tá da cotação do dia, tá? então eu vou deixar aqui o valor da cotação desse dia que eu visitei e aí vocês vão ter uma noção quando eu vou fazendo, você tá visitando lá você começa a fazer então tem que ter ali um celular tua calculadora no celular pra eu poder saber com os preços ali senão você vai ter que tá toda hora perguntando pra vendedor é chato, né? então você vai ali, você começa a ver ah, 90 mil Guarani 50 mil... não se assustem com os valores, né? não é 50 mil dólares, 30 mil reais, 20 mil os números em Guarani são assim mesmo é tipo 100 mil é assim mesmo, tá? aí você vai fazendo os cálculos ah, isso é 30 mil Guaranis esse 50 mil, isso é 100 mil você faz os cálculos algumas vezes pronto, você não precisa mais depois você olha os valores você já sabe, sabe? é automático você olha e sabe ah, já sei, é mais ou menos isso ah, isso aqui, ah, já sei, é mais ou menos isso você já meio sabe é que nem dólar a gente olha a gente não fica fazendo conversão você olha é que é mais fácil, né? multiplicar por 5 você não multiplica por 5.15, né? 5.10 eu pelo menos não faço isso, né? eu sei que é assim que os cabradinhos, né? enfim, você tem mais ou menos uma noção ali então não é tão difícil assim dar um trabalhinho mas enfim se você quer conhecer o Leon tá muito afim, enfim ó, e tem uma coisa que eu vou mostrar assiste o vídeo porque tem uma coisa que você sabe que eu sou a louca dessa coisa e eu vou mostrar já mostrei que ah, tem uma loja aqui só essa loja tem quase, não tem mais ah, agora é essa loja não tem mais agora é no Leon que vocês vão encontrar vocês vão ver nesse vídeo o que eu tô falando quem é antigo no canal vai saber do que que eu sou a louca a louca a louca mas enfim bom, já vai dando gostei vai dando gostei porque vai ser legal esse passeio eu tentei não explorar demais ah, não sei nem sei nem falo mais que não vai ser longo porque eu sei que eu sou exagerada então bora lá assistir o vídeo estamos falando de Cidade do Leste no Paraguai, né e é isso sempre aqui vocês encontram muitas dicas sobre isso então se você ainda não é inscrito se inscreve pra sempre receber essas dicas tá bom? vamos lá assistir o vídeo ó, tem alguns joguinhos em promoção aqui na verdade alguns não é, alguns em promoção alguns que nem esse aqui, ó tá de 90 mil por 59 mil esse joguinho ó vou pegar no detalhezinho aqui pra vocês seis duplinhas aqui de conjuntinho de cacazinho né bonito tá aqui ó, isso aqui 69 mil ó também são seis peças né doze, né na verdade porque é o pires e a xicrinha tem mais aqui esse aqui é maior, né com chá ó vou mostrar esse aqui que daí não é geralmente eu mostro coisas douradas ai gente essa música não dá ó eu vou mostrar agora um que eu achei um amor aqui deixa eu mostrar esse aqui tá meio bonitinho também, né pra ai pras que gostam de coisa bem delicadinha digamos assim, né que o pires é de ai você primeiro é tua casinha que tu tá montando recém casada jovenzinha ó seis pecinhas também ai seis dupla, né doze ai entendeu né aquele conjuntinho ali, ó tá esse é 99 mil esse não tá só na promoção tá esse aqui também um amor olha de borboletinha jovenzinha, né bem jovenzinha adolescente adolescente jovenzinha montando ai eu acho bonito eu gosto sei lá olha isso aqui ai gente olha que amor ai eu acho gracioso olha borboletinha também tudo seis pecinhas esse aqui, ó ele também tem com a florzinha a florzinha a borboletinha em azul, ó olha que amor ai um amor olha só ai tem também assim esse é 48 mil de cupcakes ó olha essa ideia esse aqui eu acho um pouco mais simples assim não sei esses são só duas peças daí, né quatro no caso, né duas duplinhas assim tem mais, tá tem mais joguinhos mostrei pra vocês alguns ali ai tem também daqueles que a gente tem visto que eu tenho mostrado pra vocês alguns que são esses que vem com a bandeja, né já mostrei alguns pra vocês, né vou mostrar esse daqui que eu acho que tá bem bonito ó diferente um verdinho ó tá bem bonito olha cada xicrinha tem muito disso, né de cada xicrinha tem uma mensagem diferente, né achei lindo isso aqui, ó muito lindo vamos focar focar, focar, focar achei muito legal ó daí cada um uns mais simples, né e esse é uma super mensagem ai é mais elaborada, né um pensamento mais assim, né elaborado no amanhecer e esse aqui bem nossa tá eu sei eu sei mas esses conjuntos realmente eu tenho mostrado pra vocês em várias lojas eles não são em nenhum lugar é baratinho, né esse aqui é de sereia, né mermaid mermaid é sereia no caso essa é uma sereia rainha do mar, né tem aqui a caldinha da sereia melting ai todo cheio de frases com dourado olha o detalhe da asinha da xícara bem lindinho tem a beautiful sereia bonita sereia elegante ai tem de tudo esse daqui Tiffany's, né ai coisa linda 300 esse não tem o valor, tá e esse no caso 305 mil coisa mais linda, né e esse daqui 351 mil mas esse aqui é com madeiro no caso e daí Miss Forever Smile e deve ser o Miss ai easy ai achei que era o mister Miss deve ser sei lá o que é esse take one easy enfim ai achei lindo esse aqui maravilhoso eu acho todos né eu sempre acho tudo lindo né tudo maravilhoso muita coisa de casa eu nem vou mostrar aquelas coisas ali que eu acho que vai ser não sei eu acho que não não compensa essas coisas no Paraguai um dia eu paro pra mostrar pra vocês só se for essas coisinhas assim ó talvez assim ó só a batedeirinha será 94 mil vocês que vão me dizer porque 300 watts assim ó esse mixer de mão assim da Eco Power 83 mil e dessa marca que a gente não conhece a gente eu não conheço né vocês talvez conheçam uma CID acho que não conhece né 67 mil enfim ó uma jarra acrílica não Tóquio um liquidificador de marca sabe só que depois quebra esse liquidificador nunca mais encontra vai saber se vai caber depois se vai encontrar uma jarra que der depois tem isso né 200 mil 199 mil às vezes é melhor comprar um mundial uma coisa assim que você vai encontrar depois se der um problema na tua né não sei se é de vidro né é que eu já uso de plástico né hoje esses todos são meio de plástico é tudo não sei isso aqui é de plástico ou de vidro não sei é plástico não consigo nem indicar ônida esse aqui é 109 mil ó esse ai mas antigão né esses botão nem ainda usa esses botão isso aqui tá um amor né britânia ai eu vi lá no shopping china e não gravei pra vocês isso aqui ó batedeira 290 320 liquidificador e 120 espremedor mas eu acho que isso aí não sei eu tenho impressão ai o pessoal que quer lá no posto estão tudo afim disso aqui ó querem tudo saber dos ó 192 mil esse sem marca sanduicheira mast não tem preço não tem preço ai queremos com preço não tem o Eiffel máquina de o Eiffel ó 176 mil essa ah essa mast aqui ó que é 91 mil ó e essa ônida 94 mil pronto e queriam saber tá aí pronto já sabem as cafeteirinhas francesas que estão na moda também né a última vez que eu tive aqui eu mostrei essas cafeteirinhas né eu mostrei acho que eu nem vou mostrar de novo ó esses palavrinhas aqui é daquelas que você só põe em cima da mesa assim ó pá sabe que você põe pra enfeitar a tua casa no armário enfim enfim onde você quiser no teu escritório onde você quiser né tem gratidão em dourado também tem paz tem tiços e tem assim o gratidão também que daí você pode colocar na parede né ó daí ele vem com fitinha adesiva atrás tá tem assim também ó com basezinha em madeira esses daqui são 22 mil qualquer um deles tá 22 mil ó as portas de joia assim se você botar suas preciosidades muitas coisinhas aqui ó ai eu gostei dessas coroas assim né não derruba não baixa a cabeça pra coroa não cair princesa ó olha que bonitinho essas coisinhas bicicletinha 90 mil bicicleta bicicletinha vários cachepozinho aqui pra você pôr flores na tua casa deixar bem florida ó esse daqui ó 21 mil legal né acho que esses daqui também eu já tinha ai olha que bonito esses daqui ó 40 mil esses daqui esses baixinhos tão muito bonitos esses a última vez que eu vim não tinha ó bem bonitos esses daqui são 35 mil ó esses daqui 40 mil bem lindos ó daí esse aqui é mais alto ó esse daqui é 44 tá vendo que é mais alto ó muito lindo dois esses daqui todos esses daqui são 44 ó muito lindo daí você acho que bota vela dentro né não sei muito legal muito legal ó que bonito isso aqui também ó plantinha esse é 71 mil tem bastante coisa assim de enfeite ai adoro aqueles ali adoro vocês lembram que uma vez eu falei que tinha na van pra vender aquilo ali né uma vez tinha eu até fiz uma comparação do preço daqui com a van mas eu não lembro quem saiu ganhando quem viu o vídeo na época conta aí pra gente porque eu não lembro quem ganhou aqui ó não mas não era esses era aquele lá era aquele lá ai tem que sair me espremendo aqui peraí não era esses daqui ó esses daqui é outro gente quem que tá torto eu achei a prateleira que tá torto eu achei que não é o meu celular que tá torto tá meu celular tá reto vou ter que virar aqui ó pra ficar o aparelho é a prateleira gente que perigo bom aqui sempre tem essas coisinhas aqui pra você pôr os anelzinhos ó sempre tem muito desses daqui até já teve muito mas se eu não encontrar em outro lugar é porque diminuiu porque uma época nossa tinha muito dessas daqui aqui olha o espelho luxo luxo tem uma parte inteira aqui ó inteirinha aqui ó só de coisas de exercícios assim bem legal aqui bem legal ó essa parte aqui ó esse kitzinho aqui ó de yoga que na verdade não é de yoga mas dá pra fazer vários exercícios ó ele vem com um tapetinho de yoga ele vem com um tapetinho de yoga as coisinhas de EVA aqui que é dois na verdade duas peças de EVA pra você fazer elevação acho que é uma bola de pilates aqui não consegui ver o tamanho não consegui ver o tamanho não tá escrito aqui uma borracha enfim vem algumas coisas aqui e não sei o que mais que vem aqui 237 mil ó isso aqui muito legal esses anéis aqui isso aqui a gente chama normalmente a gente chamava de anel de pilates antigamente a gente amava né é um anel pra usar dá pra usar pra várias coisas mas enfim é o anel pra força de adutores que a gente chama né tem várias formas de usar ele tá 69 mil depois eu vou colocando quanto que é cada uma dessas coisas pra vocês ó esse daqui também é muito legal isso aqui geralmente é muito caro no Brasil só que eu não tenho o valor aqui ai que pena eu não tenho o valor ah tenho aqui é esse aqui vai ser caro aqui também 464 mil mas quanto que é porque isso aqui é bem caro no Brasil essa barrinha eu achei bem legal também ó porque ela é uma barrinha que vem com faixas elásticas e duas pegas na ponta dá pra fazer vários tipos de exercícios mas chamaram aqui de uma barra de tonificação é que eu como fiz eu olho e já sei um monte de coisa que dá pra fazer né é 94 mil muito legal isso aqui também é a mesma coisa eu acho que ela faz um encaixe aqui né portable plate studio interessante a maneira de eles chamarem 94 mil muito legal a faixinha isso aqui isso aqui é tão caro no Brasil também aqui é muito barato isso 75 mil esses daqui ó pra fazer pra fazer o apoio né pra abdominal enfim né 78 mil é uma coisa que eu não entendo né de abdominal eu com certeza eu com certeza não entendo rodinha também pra abdominal né pra fazer o vai e venho 50 mil enfim tem várias coisas essa tornozeleira se eu não me engano é tornozeleira 72 mil eu não sei se é só a tornozeleira depois coloca eu não achei aqui o ah esse daqui gente ó é 75 mil essa caixinha pelo que eu entendi ó vem com 3 normalmente cada cor é pra ser uma intensidade né tá aqui também a gente tem ó diferentes intensidades tem muita coisa aqui eu não vou ah aqui também ó tem muita coisa aqui pra fortalecimento isso aqui eu tinha falado num outro vídeo pra vocês que aqui a gente encontra muita cordinha pra saltar que vem com o contador de saltos né essa aqui é uma delas né é mais um de fortalecimento isso aqui é elástico né essas faixinhas aqui são elásticas tem de 18 mil tem de 22 mil porque de acordo com a cor muda né o valor né na fisioterapia também é assim aquele que eu falei pra vocês em outro vídeo né 15 mil tem muita coisa muita coisa aqui pra exercício vou parar por aqui essa parte né porque não vai interessar pra todo mundo e eu não mostrei a parte de baixo né agora que eu me dei conta aqui mas tem mais coisas aqui os suportes aqui pra abdômen tem mais coisas aqui tá aqui tem muitos espelhinhos mostrar esse daqui que achei bonitinho não tem um valor aqui olha aquele ali com eu acho que é com led né com lâmpada 230 mil aquele ali eu tô falando pra vocês que esses espelhos com led tão saindo bem caros né e olha esse de passarinhos bonito né ah sei lá pra quem gosta né achei bonito ah essa plaquinha também achei legal né aqui tem amor e wi-fi ela é pra 25 mil né tem muitos quadrinhos aqui esse daqui eu já mostrei pra vocês em outros vídeos pra quem é novo no canal eu acho legal tem pra enfim meninas e meninos ou como você quiser o quadro de regras e deveres guardar os brinquedos escovar os dentes fazer as tarefas enfim pra você controlar as tarefas das crianças e dar as notinhas acho muito legal isso aí tem muitos quadrinhos aqui legais olha que bonitinho aquele quadrinho das tampinhas ali 170 mil achei bem bonitinho esse quadrinho aí bem legal tem muitas coisinhas bonitas aqui dessas desses quadrinhos eu sempre mostro aqui pra vocês tem muita coisa legal né ó muita coisa legal foco nas coisas boas lar do silar tem muitas coisas bonitinhas ah olha a novidade aqui novidade 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 ó leon tá com uma parte inteira aqui ó de organizadores ó inteirinha inteirinha só de organizadores não tinha isso aqui gente não dessa forma aqui não era grande não tinha não tinha assim olha que bonito esse aqui pra sua cozinha olha que bonito kitchen olha só seus talheres né muito bonito ou se você quiser ou se você quiser uma cozinha branca mais clara talheres urban kitchen 66 mil adorei 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 esses daqui bem pequenininhos pra porta cartão ou outras coisas e tututinhas que você queira organizar na sua casa 19 mil ó esse daqui ai que legal porque ele vem com tampa pra cotonete porque ai que legal isso porque deixa limpinho né muito legal muito legal amei 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 32 mil eu amei isso aqui ó aqui bebê né os cuidadinhos com o bebê ou alguma coisa nesse sentido talvez não sei em plástico né vocês não valorizam muito enfim mas tá aí tá organizador aí pra vocês tem outros aqui que são em plástico também né tem com azulzinho aqui em gavetinhas pra vocês encherem de coisinhas né tenho mostrado alguns nesse sentido pra vocês né esse daqui ó que é só de andares assim até pra um quartinho de bebê enfim né umas coisinhas que você possa querer guardar 29 mil olha que bonito esse pra você né que gosta desse tom dos cobres né pros seus lápis pros seus pincéis enfim pra enfim o que você quiser olha só que bonito isso aqui são três né olha que bonito 49 mil lindo lindo esse em cestinha também né ai pro seu banheiro sei lá me inventa não sei o que você vai fazer com isso mas inventa e vai ficar maravilhoso maravilhoso 54 mil tem outros tem algumas caixinhas organizadoras aí purpurinadas essas daqui são muito boas também e daí aqueles tradicionais acrílicos né que você sabe ai parte lá vem a parte louca do acrílico lá vem ela não vou mostrar aqueles tradicionais vou tentar não mostrar então lá vou eu pros diferentes né os diferentes que vale a pena né então acho que esse aqui será que esse aqui é esse aqui é assim ele é assim como eu tô mostrando aqui ó tá assim você coloca coisa sei lá o que embaixo ali e é porque tá na fotinha assim mesmo tá ali ó mostrando na fotinha assim a ideia dele não sei o que você bota embaixo e aí ele é 104 mil tá assim batonzinhos aqui em cima aí tem assim pra você colocar creminho sei lá pincelzinho o que você quiser assim ele é em formato de coração ó hot hot coraçõezinhos aí 35 mil né 35 mil esse daqui com tampa muito bom esse aqui ó olha que legal esse aqui gostei desse aqui 58 mil muito legal esse aqui ó muito legal olha esse aqui ó com tampa ó ele vem ele é bem diferente porque ele tem aquele formato tradicional que a gente vê não vou mostrar esses mas ele tem aquele formato tradicional mas ele é com tampa então ele já tem uma pegada diferente né é que nem esse aqui ó ai é igual não ele é diferente já é um formatinho que a gente não costuma ver ó é por isso que eu digo ó né sempre tem alguma coisa diferente olha isso aqui vocês já viram assim isso aqui é pra você guardar os pincéis ali atrás ó com certeza né você guarda seus pincéis sei lá seus lápis o que você quiser né você faz você faz é a sua liberdade o teu você compra você leva pra sua casa se você quiser deixar sem nada dentro você deixa né se você quiser colocar um sapato ali você bota se eu faço o que você quiser né isso aqui é bom se você colocar sapato se você quiser colocar disquinhos ó ele dá ideia aqui né os disquinhos aqueles de limpeza facial né ó acho ruim tirar depois tem que ficar virando botando sei lá esse aqui eu tenho não eu tenho acho que eu tenho dois desses só de um de um lado sabe esse daqui 78 mil olha quantos eu não vou mostrar todos não mas eu quero só ir mostrando alguns pra vocês verem que eu lembro há pouco tempo atrás eu falei pra vocês a é América era né referência em ter organizadores diferentes vocês precisam de uma referência e antes disso eu falava pra vocês que era o é aquela loja lá no Kingfong né agora vocês que estão numa necessidade vocês precisam de um lugar né pra encontrar algo específico você já tem aí uma nova referência tá aqui neste momento até eles mudarem de novo porque eles estão sempre aqui criando coisas novas olha esse nossa totalmente diferentão ele ele vai até o fundo né vocês verem olha ali como eles dão a ideia ali ó pra pincéis ele vai até o fundo mesmo né é só uma coisa geométrica é questão de design mesmo né porque é pra ir até ali pra colocar lápis lápis de olho pincel como você quiser é uma questão de design 47 mil esse alguns eu não falei ali não foi porque uns eu não falei porque eu não vi o preço eu esqueci mesmo outros eu não falei porque eu esqueci mesmo eu falei que ele era 118 mil e tem outros grandes aqui que não tem pra fora por isso que eu não tô mostrando né que nem esses grandes aqui ó não tem pra fora ó aqueles lembra que eu falava assim só aquela loja lá do RMI do King Fong que tem aqueles organizadores grandes e bababá esse tipo de organizador ó só latinha agora ali um tem ó só latinha não tinha nenhuma outra loja do Paraguai que eu conhecesse vocês podiam encontrar agora vocês encontram aqui na Leoma eu não sei agora vou ver aqui a conversão né lá o preço era justo era interessante agora eu vou ver a conversão aqui quando eu botar aqui embaixo a gente vai ver se eu dou um grito ou não né lá era um preço que a gente entendia esse é de 3 andares enorme e ainda tem a parte de cima né e eu eu que sou apaixonada pelos prédios eu já fico enlouquecida né eu vejo um negócio desses eu fico absurdamente enlouquecida né olha só olha só isso olha só isso Brasil Brasil vocês tem que correr aqui né eu fico enlouquecida gente vocês veem aqueles carrinhos que as blogueirinhas estão as blogueirinhas né eu não posso falar assim mas as blogueirinhas elas estão com aqueles carrinhos eles custam 2 mil reais tá bom eu sei é outra coisa não dá pra comparar mas aí você tem um lugar pra você organizar pra não sei o que você não tem grana pra pagar você tem um negócio bacana pra você colocar outras coisas não é legal panelaços 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 eu quero mostrar antes aqui uma coisa que eu tô vendo aqui nas minhas costas a gente tem uma partezinha aqui que são últimas peças com descontos especiais olha isso daqui que é de pegar queijinhos 15 mil tem coisinhas aqui de últimas peças isso aqui eu não sei não conheço nem no Brasil essas coisas que eu não conheço no Brasil fica difícil fazer o comparativo mas isso aqui é modinho pra você fazer hambúrguer você gosta de fazer hambúrguer em casa esse tanto é 4 mil e tem unitário também 45 mil pra você fazer o seu hambúrguer hambúrguerzinho em casa vocês tem uma vantagem em fazer no moldezinho com silicone mas esses moldezinhos aqui pro chocolate eles são não tinha visto ainda silicone desse silicone em acrílico eu tô falando em silicone silicone é como a gente vê normalmente esses daqui são em acrílico e tem assim quadrangular tem redondinho assim e vem bastante dá pra fazer vários 27 mil é bom porque é um material forte mas eu não sei as vezes o silicone é mais fácil de você tirar daí o chocolate como eu não faço eu não entendo se isso mais dificulta a vida de vocês ou melhora 27 mil e aqui forminha pra gelo é interessante isso tem um lado bom né economizar espaço às vezes você não quer ocupar aquele espaço enorme e você ocupa de uma outra forma o espacinho pra fazer o gelo é interessante essa pegada aqui né 18 mil 21 mil esse daqui é 21 mil porque ele tem é diferente ele tem maior e esse aqui é assim ó eu achei interessante isso aqui que enfim coisas alternativas né as forminhas de silicone 15 mil forminha redonda assim tá e as 18 mil assim ó esse tipo azulzinho aqui 22 mil assim eu não tô conseguindo ler aqui nos na aqui na tabelinha aqui qual que é o tamanho né por isso que eu não tô falando pra vocês mas aqui vocês assim na minha mão vocês vão ter que ter uma noção aqui porque eu não consigo ler essa daqui ó é 112 mil porque ela é tipo uma flor assim que ela forma que nem vocês tão vendo aqui ó né né bom tá aí o shopping leon é pra quem acompanha né compras no paraguai vídeos ou mesmo né já visitou muito o paraguai já teve a oportunidade de estar no shopping leon outras vezes né sabe que o leon veio com uma história uma construção aí que mudou muita coisa no leon nesse tempo né o leon quando ele começou ele bombou bombou muito 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 todo mundo só queria saber do leon e tal e ele vinha assim no início ele tinha preços muito bons atraiu atraiu todo mundo queria saber do leon hoje eu sei vocês reclamam pra mim quando eu posto as vezes os vídeos do leon e vocês falam nossa tá caro lá agora realmente eles não tão realmente com os preços que eles tinham lá no início da loja quando a loja começou mudou o perfil da loja eu entendo a reclamação de vocês mas é esse o leon agora mas eu ainda gosto de mostrar porque eu acho que tem coisas ainda muito legais lá que você encontra como eu mostrei os acrílicos aí que se você quiser é ali né enfim você tá afim você quer aquela peça é ali que você vai encontrar eu pelo menos eu não sei de outro lugar né teria que ver pela internet enfim eu não tenho eu não teria um lugar hoje em Foz no Paraguai um lugar pra comprar aquelas peças ali se eu quisesse comprar fisicamente porque hoje eu quero hoje ai olhei vou comprar no impulso é ali que eu compraria e eu fiquei doida naquelas ali e então assim tem várias coisas ali que ai olha que legal isso eu vou comprar que você olha coisas às vezes que você compra muita coisa a gente acaba comprando no impulso eu sei disso em viagem e no próprio Paraguai mesmo quando a gente mora aqui e vai pra fazer compras e ali a gente sempre encontra encontra coisas legais assim eu acho isso e eu gosto de visitar o Leon por isso eu acho que ela é uma loja que oferece muitas coisas interessantes mas eu entendo assim que quando vocês me falam porque eu sei que a loja teve uma construção da história que foi se alterando ao longo do tempo mas eu ainda acho que é uma loja que vale a pena visitar tá e assim ela não é um exagero também né ela é muito algumas coisas tem coisas que hoje você tem que garimpar ali sabe é muito garimpar tem coisas ainda que valem muito a pena sim com certeza é tudo questão de garimpar e agora a calculadora na mão vai com o celular tem que ter o celular com a calculadorinha ali pra você fazer as contas é chatinho mas se você achar que vale a pena tá aí ó mais uma dica pra vocês espero que vocês tenham curtido essa dica e se você curtiu me apoia ó dá um joinha sabe qual outra maneira que você pode me apoiar demais se você tiver alguém que pode gostar muito desse vídeo pega e encaminha esse vídeo pra essa pessoa manda pra ela e fala olha que legal esse vídeo olha que legal essa loja encaminha que é uma maneira bem bacana de você também apoiar esse canal tá bom um grande beijo e até a próxima tchau 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 tchau